Bom dia, inverno aqui em Mônaco. Vamos dar uma passeada pela cidade? Vamos lá? Tá um dia de sol hoje. Então, gente, eu saí só com esse conjuntinho, mas tá muito vento lá fora. Essa daqui é a saída do meu prédio. Vou mostrar pra vocês a recepção. Perdão, deixa eu... Bonjour, Romain, ça va? Tu peux passer? Demain. Demain. Ok. Merci. Gente, essa é a recepção. Esse é o Jean Collier. Jean Collier? Merci, Albert. Esse é o Romain. Dis bonjour, Romain. Bonjour. Esse é o Albert, meu concierge preferido. Eu acabei de receber um pacote aqui do Amazon. Então, gente, essa recepção maravilhosa, bonita, parece uma entrada de hotel. E agora nós vamos pra rua. Olha o sol, olha o sol. Madeira da Itália, gente. Aqui no meu prédio nós temos a Embaixada da Itália, viu? Essa é a parte da frente do meu prédio. Aquela ali é a Torre Odeon que vocês veem do terraço. E esse da direita é o Anunciado. Gente, essa é a Praça de Moulin. Toda vez que eu passo aqui nessa praça, eu fico procurando a praça, porque eu não vejo a praça. Essa é a loja da Lalique, que eu amo. São vasos cristais de muito bom gosto, que deixam a casa linda e maravilhosa. Lalique. Essa é a rua Boulevard de Moulin. Esse prédio aqui é onde mora o meu amigo Fabrício. Foi o avô dele que construiu esse prédio em 1920. Gente, essa é a nossa rua, onde nós temos as lojas mais populares. As lojas que não são de grifes. E essa daqui é a loja de carpete do meu amigo Camille. Ela é uma loja muito, muito sofisticada. E olha o que eu vi hoje aqui nessa vitrine, gente. Simplesmente um pavão embalsamado. Olha que coisa linda. Que encantada. Esse aqui é o hotel em vintage, depois do hotel de Paris, o mais chique de mora. Esse prédio, infelizmente, é onde o Safra foi assassinado aqui em Londres. Vejam como está a corrente do mar hoje, super forte. 10 segundos de silêncio para admirar essa Aston Martin. Essa é a primeira subida dos carros de Fórmula 1. Fica bem próximo da largada. Eles sobem essa ladeira a 300 km por hora. Quando nos dias não mais, o limite é 30 km por hora. Esses dois edifícios aqui na frente são as melhores posições para assistir o Grand Prêmio. Esse é o meu restaurante preferido para almoçar durante o dia. Se chama Café Milano, comida típica italiana, com um preço excelente para o dia a dia. Agora nós estamos na parte do Porto, onde vocês vão ver os iates gigantescos. Esses dois aqui na frente, esse com a bandeira de Portugal e a bandeira da Inglaterra, são de um amigo que se chama Jeff, um americano. Os dois iates são para business. Ele aluga para a Shatter. E também, durante o período do Grand Prêmio, ele aluga os espaços do barco por 1.500 euros por pessoa. E nós temos um contrato que quanto mais eu vendo ingresso para ele, eu tenho também ingressos grátis para mim e para quem estiver comigo. Então fica a dica, quem quiser assistir o Grand Prêmio dessa posição, o Ava está à disposição. Agora eu vou deixar vocês vendo esses iates maravilhosos aqui, vou colocar uma musiquinha para acompanhar esse passeio. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Aqui nós estamos na entrada do túnel do Grand Prêmio de Fórmula 1, onde o nosso Ayrton Senna ultrapassou os outros pilotos muitas vezes. Um lugar histórico de Mônaco Quando vocês vierem passear eu vou trazer vocês aqui, viu? Só não vou acelerar como os pilotos que eles entram nesse túnel a 350 por hora Gente, eu vou entrar agora aqui no Jardim Japonês de Mônaco com vocês Só para mostrar as carpas Os peixes que a Michelle Bolsonaro fez morrer no Palácio da Alvorada Uma tristeza Pelo menos aqui ninguém vai tentar esvaziar nada para pegar dinheiro, né? Afinal de contas, essas carpas escolheram viver em Mônaco Então, esse é o nosso Jardim Japonês que fica na beira-mar de Mônaco E ele é sempre muito tranquilo, um lugar perfeito para passear Cachorro só pode no colo, né? E aqui vocês já podem começar a ver as carpas Eu vou para um lugar estratégico onde eu sei que as mães levam as crianças E as crianças ficam dando biscoito, bolacha para os peixes, né? Então, eles se aproximam assim que a gente vai para esse lugar Eu vou dar uma caminhadinha até lá Olha aí, cheguei Aí elas vêm, começam a se aproximar, ficam esperando que eu dê alguma coisa E vejam o quanto elas são lindas, gente Tem muitas, muitas, muitas mesmo Agora um pouquinho agitar, um pouco agitado o laguinho Porque tem dentro hoje, né? A entrada para esse Jardim Japonês é gratuita E é um ótimo lugar para fazer um piquenique, sentar no jardim Admirar a paisagem Ai, gente, sinto muito, eu não resisto E agora, para quem lembra, eu vou ter que cantar Lá vem o pato, pato aqui, pato aculá Lá vem o pato para ver o que que há Lá vem o pato, pato aqui, pato aculá Lá vem o pato para ver o que que há O pato, pateta, pintou o caneco Surrou a galinha, bateu no marreco Pulou do puleiro no pé do cavalo Levou um coice, criou um galo Comeu um pedaço de gizinho e papo Ficou engasgado com dor, dor no papo Caiu no poço, quebrou a tigela Tanta fez o moço que foi para a panela Desculpa, a gente não resistiu Um pedacinho de infância para vocês Bom, esse daqui é o bairro novo que eles estão fazendo em Mônaco Ele é um aterro Esses apartamentos começaram a ser vendidos a 100 mil euros O metro quadrado E já estão vendendo a 200 mil euros O metro quadrado Essas são as bicicletas que nós alugamos em Mônaco Com um pagamento de 5 euros por mês E a gente pode andar Mônaco inteirinha Uma bicicleta elétrica que nos ajuda a pedalar Em torno de uns 30% Então, como Mônaco é muita ladeira Elas pertencem ao governo Gente, Mônaco tem muita ladeira Então, tem vários corredores como esse Olha esse que lindo, todo de mármore E ele nos leva até um elevador Então, tem vários elevadores espalhados por Mônaco Elevadores públicos, tá? Esse daqui você pode entrar nesse corredor de bicicleta E pegar o elevador Cheguei em casa agora Saí sem toquinha e voltei com a toquinha E achei que ela ficou uma gracinha Gente, esse é o meu corredor E aqui, quando eles fazem alguma obra nos prédios Eles protegem o chão, estão vendo? Com plástico pra proteger o carpete E esse vai ser o meu fundo musical Pra trabalhar hoje Na parte da tarde Olha só, gente Que música maravilhosa Mas Mônaco é mais ou menos assim todos os dias, viu? É obra pra todos os lados E a gente tem que se acostumar e aceitar Essa é a tela do computador Com a foto do outro terraço E super obrigada por assistir